Está aqui na UPA do Jardim Novo Mundo, um dos pontos de vacinação para esse público, né? E aqui o movimento é bem tranquilo, até porque a vacinação, ela é agendada, como você disse, começa às 8 horas da manhã, vai até às 5 da tarde. Até ontem, 3.600 pessoas aí desse grupo de comorbidades já tinham feito o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Grécia Pessoni, que é diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde. Grécia, bom dia pra você. Vamos explicar pro pessoal de casa direitinho aí que grupo é esse, porque ele foi dividido também, né? Quem pode se vacinar neste momento e o que deve fazer? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos, né? São os portadores de doenças crônicas, né? Mas foram, como você disse, são dois grupos. O primeiro grupo são aqueles portadores de doenças crônicas com mais de 55 anos de idade, além de todas as pessoas acima de 18 anos com síndrome de Down, todas as pessoas acima de 18 anos que fazem hemodiálise, né? Que são os renais crônicos. E as pessoas, e as gestantes e puérperas também em qualquer idade. Além disso, os portadores de deficiência permanente que recebem o BPC a partir de 55 anos de idade. Gestantes e puérperas nesse primeiro momento com comorbidades. Isso, nesse primeiro momento as gestantes e as puérperas têm que ter comorbidade pra vacinar nessa fase 1. Na fase 2, né, serão as demais gestantes e as demais puérperas, os demais portadores de doenças crônicas e as pessoas com deficiência permanente com menos de 55 anos. E o que é preciso trazer pra provar que eu tenho determinada doença? Tem que ser aquele formulário, a gente andou divulgando o formulário da Secretaria de Saúde. Ele, o que mais? Bom, se a pessoa tiver, puder trazer o formulário, o carimbado é assinado pelo seu médico, né? Ela já vai ter um atendimento mais rápido, né? A triagem vai ser mais rápida e ali já tá garantido que ela faz parte do grupo. Porque ali tem todas as doenças que são inclusas pelo Ministério da Saúde. Mas se ela tiver um laudo, por exemplo, de diabetes, ela é diabética, ela já tem esse laudo, ela não precisa preencher esse formulário. Ela pode trazer esse laudo também que ela será atendida. A gente só pede que não traga receitas de medicamentos, porque tem medicamentos, assim, que são utilizados pra várias doenças diferentes. Nem sempre ali pra que ele agrava. Então ela precisa comprovar realmente que tem aquela condição crônica. E só um detalhe em relação à hipertensão, né? Que é importante a gente falar que não são todos os tipos de hipertensão que dão direito à vacina Covid. Quais são os tipos? São aqueles tipos de hipertensão resistente, onde a pessoa toma mais de três tipos, três ou mais tipos de medicamentos antipertensivos de classes diferentes, né? Hipertensão com lesão em órgão-alvo. Então a pessoa que tem hipertensão e tem uma lesão renal, lesão no fígado, nos rins, né? E hipertensão alta, né? Ali quando a pressão diastólica é mais que 18, né? Por exemplo. Então hipertensão resistente, hipertensões mais graves. Hipertensão arterial simples não faz parte do grupo. Então se a pessoa chegar com uma receita de somente hipertensão, ela não vai entrar. Por isso que nesse caso é importante ela buscar esse formulário, juntar o seu médico. A pessoa que ela tem uma comorbidade, mas ainda não tem a idade, ela já pode fazer o cadastro? Pode se adiantar? Sim, ela pode fazer o cadastro, mas o agendamento só vai estar aberto para ela quando liberar para a faixa etária dela. Agora explica para a gente porque são muitas informações novas. Hoje também está começando a aplicação da segunda dose para idosos com mais de 64 anos, se não me engano, né? Quem mais está sendo vacinado? Os idosos continuam recebendo primeira dose, segunda dose, onde são pontos diferentes? Tem também profissionais da saúde, né? Isso, né? Dá uma explicadinha para a gente. Vários grupos vacinando no mesmo momento. Então a gente tem 12 unidades para atendimento de pessoas com doenças crônicas. Além disso, né? A gente tem quatro pontos de vacinação para os trabalhadores de saúde, para a primeira e a segunda dose, a partir aí de 18 anos, 100% agendados. E também a gente tem seis escolas, além da área 1 da PUC Goiás, e também dois drives para o atendimento dos idosos, com a primeira e com a segunda dose. Lembrando que hoje aí os idosos com 64 anos ou mais já começam a ser vacinados com a segunda dose. Agora a gente mostrou agora há pouco uma situação de que muitos pontos de vacinação estão vazios, as pessoas não estão procurando vacina, muitas estão escolhendo ou estão com medo. Qual a orientação que você está? Porque se escolher pode sair prejudicado também, né? Exatamente, né? Muitas pessoas têm um receio aí de tomar algumas vacinas. Agora no momento, né? A vacina da Fiocruz, que é a que está disponível aí para os idosos, né? Muitas pessoas se recusando. O risco de evento adverso com a vacina, ele é muito menor do que o risco de um AVC, por exemplo, para uma pessoa que fuma, para uma pessoa que toma anticoncepcional, né? E assim, são vários fatores que levam um risco maior de AVC ao próprio Covid, né? Ele traz um risco maior de AVC para a pessoa que tem Covid do que para uma pessoa que toma vacina. Então, se a pessoa fica muito tempo esperando uma determinada vacina e não toma, nesse meio tempo ela pode adquirir Covid e há óbito pela doença, né? E a segunda dose também é indispensável, senão não vai ter efeito. É indispensável. A primeira dose, ela não protege totalmente contra Covid, então é necessário receber a segunda dose para ter aí uma proteção mais efetiva. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Juliana, tá aí, tá vendo um movimento bem tranquilo, principalmente para as comorbidades, que é horário agendado, os postos de vacinação para idosos também, a gente tem reparado, tá tudo muito tranquilo e fica a orientação, não escolha, não tenha medo, se imunize, gente, porque é preciso. O risco de você passar mal com a vacina ali, ele é muito pequeno, perto do risco que você tem de contrair a Covid aí e poder morrer, inclusive, né? E a gente fala, a reação, em alguns casos, ela existe, assim como existe na H1N1 e em outras vacinas também.